Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui para fazer mais um episódio que vocês gostaram bastante Já tiveram dois episódios aqui no canal, que é o Skin Shot Basicamente, iremos tomar hoje um licorzinho de chocolate branco Ai Saulo, esse licorzinho de chocolate branco não tem nada de álcool, vai ser um negócio de boa 15% alcoólico, eu falei pra eles que era 10, mas... 15% álcool, tá dando pra ver, não sei 15% já dá uma tombada, mas pelo menos vai ser gostosinho, a gente vai ficar bêbado, mas vai ficar bêbado legal Como é que vai funcionar? A gente vai abrir 100 caixas na valve, na verdade é 99 né 99 caixas na valve, que vão ser 33, 33, 33 caixas pra cada um E toda vez que vier item azul, um shot de... Pode ser 100 caixas, eu abro 34 Vai ficar feio, abrir 99 caixas, abre 100 pô Abre 100, vai abrir um a mais então Então é isso, se você gosta dessa ideia de vídeo, desses vídeos diversificados, digamos assim, com skins No tema das skins, deixa o like, se inscreve no canal e ó, isso aqui é caro mano, eu trouxe de Portugal, tô matando uma bebida cara Porque senão eu ia ter que ir no supermercado, eu fiquei com preguiça de comprar uma bebida barata lá Porque pra esses episódios as bebidas baratas são melhores Deixa mais louco Deixa mais bêbado, no caso Mais ressaca É, só ressaca, bêbado fica do mesmo jeito Então é isso, primeiramente estamos aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points praticamente Para abrirmos algumas caixinhas aqui, pra tentar pelo menos recuperar o prejuízo que com certeza teremos na Valve Porque não tem como lucrar na Valve, é um fato Então, vamos abrir aqui algumas caixinhas Deixa eu só abaixar aqui o headset, que com certeza tá alto E vamos abrir aqui, como de costume, 5 caixinhas do Palen Pra começar Embora Se você quiser depositar no csgo.net, tem o meu novo cupom promocional, que é o SAULO72 Nossa, meu Deus do céu 280, peraí, mais duas É, temos mil dólares E agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir três caixas de luva Um cada um Beleza Uma luva cada um A que tiver menos já toma a primeira dose Vai já começar Na verdade, o único que... Todo mundo bebe, na verdade, vai Três caixas Foi A primeira é a do Ricardo, a segunda é a do Ian e a de baixo é a minha Todo mundo bebe, que eu já preenchei Não, só quem tiver o pior Quem tiver o menor profite Todo mundo bebe Ó, eu... Você se fodeu Eu? Eu ganhei O Ian Não foi eu não Foi, a segunda Jamais A de baixo foi essa, a primeira foi essa aqui, a segunda Ó, Ian, ó Não, todo mundo bebe Ah, não Agora você vai beber sozinho A do Ian é o copinho preto Mano, deixa eu ver Cheiroso pra caralho Tô até com vontade de tomar também Toma aí também, cara Só pra experimentar Eu acho que a gente vai ter que abrir o outro licor que tem lá também Gostoso? Mas eu vou vomitar com certeza hoje Pega o balde, Toma Por segurança? Por segurança É fortinho o negócio, não é tão forte Você achou que tem gostinho de laca Nossa É fortinho Moleque, o gosto dele é forte Aí você acha que quando a gente tá tomando Caralho, abriu uma caixa e veio essa luva aqui de 340 dólares Toma outra É, olha o profite que você tem Não, mas vai acabar o bagulho Tem importância, tem outro licor Não, não, não Tem outro licor que você falou Não, tem, tem mesmo Nossa, o balde, o bagulho é bom Não, mas é gostoso Quem vai gostar, mata a coluna vírus Mata a coluna vírus Mata a coluna vírus, mata tudo 300 e pouco Bonita, bonita 111 dólares Mano, nem como a gente abrir O feio vai ficar muito vivo E olha, só pra constar Hoje é dia 13 de março Só pro Ricardinho ser demitido mesmo Eu pensei que ele ia fazer Qualquer tipo dólar Só pra ele ser demitido Tá bebendo enquanto a gente tá dispensado Tá bebendo Sim, só no silêncio Opa, veio faquinha Respeita o papito E vamos tacar ele tudo no contrato aqui Não tá dando pra fazer contrato nenhum Então eu vou guardar todos esses itens Tudo que tá aqui eu vou guardar E se você quiser depositar aqui no csgo.net Pra abrir as caixinhas É só você entrar csgo.net Utilizar o cupom SAULO72 Pra ganhar 25% de bônus no depósito Deposita 10 dólares ganha 2,50 Deposita 100 dólares ganha 25 Então Entre no csgo.net Utilize o cupom SAULO72 Pra ganhar esses 25% de bônus Além disso Você participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal desse mês é uma carambite autotrônica Então vale muito a pena você participar É só você utilizar meus cupons no csgo.net E mandar a print de confirmação no formulário que tá aí na descrição Vamos lá na Valve Que agora, ó Primeiro ia foi buscar balde Porque ele acha que ele vai gorfar Imagina se ele gorfa no vídeo, mano Nossa A galera vai zoar ele pra caralho Vai esconder ele, né Já escolhe qual caixa que você vai querer abrir Eu gosto da operação perigo Da zona de perigo, quer dizer Zona de perigo é a sua, então Eu gosto bastante dela Você vai abrir a Danger Zone, então Fechou? Fechou Vou colocar aqui, zona de perigo Perfeito Vou comprar então 33 caixas da zona de perigo A 38 centavos cada uma Eu gosto de abrir a Prisma 15 Prismática Prismática Eu acho que é uma caixa boa Então irei abrir a Prismática 0,17 33 caixas pra mim também Qual caixa você vai querer abrir, Ian? Da Valve ou do César? Da Valve Foda-se Demonstra Caixa de luvas pro Ian 34 34 Tá 1,12 cada uma É mais difícil Não, mas aí também não Não, você falou Você que falou Que podia ser qualquer uma Já comprei Agora tá se sentindo injustiçado Tô me sentindo injustiçado Injustiçado Vamos lá agora pra dentro do César O Ian já trouxe a água que você tava querendo Então você nem vai precisar Mais uma regra A gente começar a abrir Todo mundo uma dose Não, cara A gente vai tomar 30 tantas doses Mais uma dose Tá todo mundo Aqui, ó, galera Do Ian Ih, deu ruim Deu não, pô Tá abrindo o jogo Ah, tá A gente tem que... A minha... Ah, não Do Ian é o preto Dá pro cardinho Não, pega a cicrona Pega a dengue Ia doir É bem caprichado Tá, mãe, cara Vira Nossa senhora Gostei muito Achei muito boa Pra quem tá tomando água, então? Degusta Degustação Não precisa beber água Começar primeiramente A caixa Danger Zone A caixa do Ricardinho Vamos finalizar aqui o pedido Eu tive que vender uma faca de 1.800 reais Pra fazer esse vídeo Tem o desconto da Valve E tudo No final deu 1.500 1.300, né? No final deu 1.300 pra mim Comprei as 20 caixas do Ricardinho Qualquer coisa ele abre as 20 dele, né? É Já tá garantido É As 20 caixas minha 20 não, né? São 33 Só que não há espaço insuficiente no meu inventário Eu não quero de luva, não Mas já comprou Tu nem Vamos lá Mais 20 caixas aqui pro Ian Ele pegou a prismática É super É, pra mim essa daqui Ah, então a minha não foi pega ainda A sua foi a de luvas Pior que a de luvas É ruim zona Mas pode vir luva, tá ligado? Vamos lá Começando pelo Ricardinho Você quer clicar ou eu posso clicar por você? Pode clicar Eu vou trocar Eu vou me fantasiar de sal obeso Nesse vídeo Não, não, não Volta aqui, Feio Eu vou fantasiar de sal obeso Primeiro, pode tomar uma dose Cadê o copinho? Copinho Uma dose Tem que mostrar Colocando a dose Tá mostrando? Levanta a mão Coloquei Isso aqui é bom Que não tem como a galera Falar que é fake, né Tipo, o bagulho é branco Hum, e é muito bom Agora é a minha vez Eu abri aqui a minha A minha é a prismática Tomara que não venha item azul Porque todo item azul Que vier A pessoa que abriu a caixa Tem que tomar Mas ficou legal, hein Você, Feio Nossa Já pode tomar Ficou legal, né Levanta o copo Mostra pra galera Aqui, ó Imagina, vem a luva já Ele tem que virar Isso aqui inteiro Agora Mas a luva é minha Não Por quê? Nossa, ele se deu bem Então vai ter que tomar Ricardinho agora Vem do Ricardo Mais uma dose Que delícia, hein Agora A minha Aí, ó Mas eu acho que ele não recebe É gostoso Mas é forte É forte É mais pro tom de roxo, hein Pega o copinho Você tá vendo as mensagens Do meu celular, irmão? Eu pensei que era Vai cair, Feio Nossa, mas tem um negócio interessante ali Tá parecendo Você tá bebendo leite Ai Gostoso, gostoso Quem que é, Cíntia? Agora é a vez do E é? Minha, minha Minha, minha Palhaça Eduardo? Eduardo eu quero Não troca Não troca Só pra constar que é o Eduardo Manda mensagem É, ó Não baixa mais Ele tá no 17 graus E ele tá com calor Mas tá calor Será que vem coroa? Eu trouxe de Portugal isso aqui Será que não vem com coroa? Nossa, viado Trouxe Portugal isso? Não vou tomar mais não Por quê? Que vai ter corona Tem corona aqui E pra você, Cíntia? Agora é a vez do Ian Essa é bonita Essa é uma coisa bonita Vai, pode Coloca, tem que levantar Pra mostrar pra galera Que tá colocando o bagulho mesmo O Ian sempre recebe um pouquinho a mais? É, então Pega um tampinho Quantas casas a gente já abriu? Duas cada um Três, três, três E nós já tá Eu pelo menos já tô meio tontinho Eu tô muito a dengue Mostra o soro que tá aqui do lado Tá tomando sono junto, né? Com dengue A minha artéria aí Eu vou tomar todas, né? Na verdade Pelo menos isso aqui Dá pra provar que não é fake, né? Porque, tipo, não tem como eu fazer Uma bebida dessa fake Gostoso? Eu tô meio bêbado já O baleio? É hoje que vai rolar aquelas mensagens Pros combativos Vai rolar minha mãe me espancando daqui a pouco Você vai voltar pra casa? Não sei Não vai, cara que não vai Não sei Vai chegar no tempo de uma casa no meio dele? Não vai chegar É Que delícia, cara Merda Meu Deus, eu tô com muito calor Eu também, eu tô passando mal Não, não tá ligado Esse imaturo, irmão? Tá sim, tá no 17, velho Vou ligar a função full Daqui eu consigo Calma, deixa eu só Nossa Tudo, não quero o restinho não Vai gorfar, hein? Vai gorfar, hein? Vai gorfar, irmão? Meu amigo Tá bom, tá bom, tá bom Tem a bordinha, não Tem a bordinha Bordinha, fala bordinha Que bordinha Agora é o Ricardinho Até alguém ficar de comacolota Só acaba com alguém Comacolota Tá bendo já Com o mal-cola Tá bendo agora Agora sou eu Aaaaaaah Uhuuu Tá escolhendo a melhor caixa Cadê os seus olhos? Aqui O sol falou d'água, aí não solta água É Tá bom já Nossa Para de olhar minhas mensagens Sai, velho A mãe perguntou se você está se cuidando Tá se cuidando? Tá brava que não Tô bebendo A mãe, não Às 5 e meia da tarde De uma sexta-feira Que dia que é, Sol? 13 de março De 2017 2018 Sexta-feira 13 hoje Sexta-feira 13 Bora? 13, ó Vamos escutar aqui Bora? É 12, essa Aí matou o chorinho Foi com medo Nossa, acho que eu vou topar Abra a cerveja Tem no freezer Eu tenho certeza Mas tem no freezer Congelou Não, congelou Não, não tem no freezer Até explodido Vamos escutar aqui Que calor. Meu Deus do Marlo. Tá bom já. Pão feio. Ah, derrubou. Na minha perna. Doma aqui. Tá bom, tá bom. Não, caralho. Dá um tapa na sua cara. Eu vou bebendo no chão, mano. Eu vou bebendo no chão, que feio. Ô, eu só vou aguentar 20, não vou aguentar mais. Tiro de airsoft. Tiro de airsoft. Pistolinha. Não. Pistolinha. Tiro de... Olha isso, mano. Não vem e tem roxo. M4 aqui, ó. Não. Na coxilha do papo aqui, ó. Não, não. Eu escolhi, eu posso colocar a roupa que eu quiser. Não. A minha calça de airsoft. A minha calça de airsoft, não. Você pode colocar a roupa normal que você quiser. De airsoft, não. Por que não? Por que não? Então vai a próxima caixa. Eu acho que eu vou ter que aceitar o tiro de airsoft. Ih, você vai regar na frente também. Não, eu vou abrir minhas 20 depois da régua. 33 vai ser muito. Qual a diferença de regar? Pra isso, abrir as 20 e regar. Você só tá prolongando o regamento. Eu não preciso beber mais se eu regar agora? Não. Não, não. Pra beber. Tem que abrir pelo menos... Se abrir antes da 20, são 3, tio? 2. 3. 2. 3. Tá bom, 2, mas não é tipo história. 2 cada um. Não. É? Não, um cada um. Um cada um tá bom. Antes das 22. É, um cada um. Um cada um. Mano, eu vou golfar esse bagulho que é muito forte. Eu achei que era fraquíssimo. Não, mas você que falou aí. Caralho, esse bagulho é forte, mano. É mais forte. Eu bebi uma garrafa inteira de vodka de sabor. Tá no canal aí. Uma vodka inteira de vodka de sabor. E não tô dando conta dessa bosta. Eu acho que é o gosto do chocolate mesmo. Injoativo. Dá ânsia. Quer mudar a bebida? O chocolate tá fora. Quer mudar? Não tem outro, velho. Esse vodka é pura. Gin tônica. Eu tenho gin tônica. Nossa, a gin tônica não. A gin tônica é forte, velho. É, só a gente colocar a gin tônica e tomar uns gole. Não, tem que colocar no copinho. Eu detesto mesmo. Você quer ir pra gin tônica? E a gente fica no... Você não vai arregar. Eu vou. Eu vou. Só arrega, gorô. Já vai arregar? Arrega. Já tem que tomar um tiro e é só que acabou? Não, depois vai acabar o mesmo. Depois que acabou o vídeo, eu não vou acertar ele. Tá no tiro da minha cara. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. É gostoso? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Agora eu vou levar dois tiros à toa e... Ui, tamo junto, man. Tá filmando já? Calma. Tá filmando. Calma aí. Sai da frente do vídeo. Vai filmar pra ele. Não. Não. Ah, vai tomar no seu... Vai, você tá indo mais pra trás. Vai, você tá indo mais pra trás. Vai, você tá indo mais pra trás. Você tá indo... Não é na cadeira, não. Vai ali. É lá na cadeira. Olha o que o cardinho tá... Lá na cadeira. Não, não foi. O nosso não foi. Vai tomar tiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai logo, filha da puta. Vai logo. Dói, né? É uma aflição. Ah! Porra! Filha da... Não. Ai! Ai! Ele deu cinco tiros. Mas por quê? Por que que saiu o insultão de tiro? Ai! É porque tá no... Porra! Pô, foi com o zinco do Ian. Ele me deu a arma desse jeito. Não, eu não vi, eu não sabia. Porra! Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá essa arma. Não, não, não. Cai, sai. Eu tô de shorts, velho. Não, o problema é seu. Sai, sai. Não, não. Em mim, não. Sai. Sai. Mano, olha. Eu acho que ia dar uma... Para, velho. Ele me deu assim, velho. Para! Ó, tô falando sério. Para. Por que que você tá tirando em mim? Eu cago uma bolinha já. Eu ainda tenho que te dar o meu tiro ainda. Tem um cu? Por quê? Eu terei três. Mas eu não... Porra! Não aconteceu nada. Mano, se ele acertou, atrás da... Olha aqui! Porra! Ai, tem o meu. Não. Por quê? Acabou. Não, deixa ele fingir que dá um tiro. Foi três tiros. Mas deixa ele fingir que deu um tiro em você. Fala da puta! Todo mundo vai lá na chefe dele. Como que é, Ricardo? Como que é? Procura aí agora. Procura aí. Como que é o dele, o Instagram. Para todo mundo ir lá. Ricardo Januncio. Pode ir no meu. Vai no meu e procura. Ricardo Januncio. Ricardo Januncio. Ricardo Januncio. Procura a chefe dele. Como que é o nome dela? Ah, você acha que eu vou falar? Como que é o nome da empresa que ele trabalha? Não sei. Não vá. Não sei, cara. Não sei. Como que é? FIG, indústria química? Como que é? Alguma coisa aqui. É isso. Acha a chefe dele e... Vai lá, eu tenho que te dar um tiro ainda. Não vai. Por quê? Tchau. É um tiro de cara? Tchau. Tchau.